Regino, a sua concessionária é a Chevrolet na promoção do terremoto. O preço aqui desaba mesmo, né Paulo? Desaba. Então é esse final de semana, durante a semana, venha fazer negócio na linha Chevrolet. Vantagens de você estar entrando na Regino. Primeiro atendimento da equipe do Paulo, que é nota mil, certo? Depois o seu carrinho usado, chegando aqui, tem uma boa avaliação. Com certeza, a melhor avaliação. Eu não vou falar melhor avaliação, é uma boa avaliação de mercado. Ninguém vai se arrepender. Tá vendo como ele é justo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho mais de 100 automóveis em estoque. Veja só. Eu tenho o Blazer, tenho o Grand Blazer, tenho o S10, tenho o Ômega, tenho toda a linha Corsa. Astra, Vectra, Tigra. Tá. Olha, enfim, é toda a linha. Tenho taxa de financiamento a 0,99 ao mês. Quer dizer, é uma boa taxa. A taxa é essa? É, é essa. Quer dizer, é a taxa pra não perder, é pra vir aqui pra fechar negócio. Então, quer dizer, com essa quantidade de veículos em estoque, vocês imaginam o que eu vou fazer pra você, cliente, que vêm aqui em busca de um Chevrolet. Não vão se arrepender. Pode vir aqui. Não vai sair sem um Chevrolet. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar esse carro aqui, Paulo. Vamos pegar esse carro que é muito procurado também, né? Isso, é uma Corso Egon. Corso Egon. O preço dela... R$ 22,900. Esse é o preço de tabela, né? É um carro completo menos ar, tabela. Tá certo. Só que aí vem o terremoto. Aí vem o terremoto. Vocês imaginam o que vai acontecer. O que acontece quando... Chegou o terremoto. O terremoto. Aí acontece o seguinte... Cai tudo. Quer dizer, cai tudo. Inclusive o preço. Inclusive o preço. Então venha, confira o terremoto. Vamos mostrar aquele Vectra lá. O preço de tabela do Vectra, qual que é? Esse Vectra que vocês estão vendo na imagem, é um azul enceada. É um carro para R$ 33,900. Praticamente é um carro completo também. Esse é GLS. A direção, trio... Exatamente. Preço dele? GLS. R$ 33,900. Mas aí chega o terremoto. Aí na Regino o preço vai lá embaixo. Eu não posso falar para quanto vai. Tem que chegar e ver o terremoto. Não dá para falar. É isso? Não dá para falar. Então você aproveita e pronto. Seu Chevrolet zero quilômetro está na Regino. Exatamente. Pessoal, para serviços, oficina, traga aqui o seu Chevrolet para fazer revisão. Eu tenho... Olha, você pode parcelar a oficina de serviço em três pagamentos sem juros. E a primeira há 30 dias. Atendo todas as companhias de seguro. Tenho todos os cartões de crédito. Quer dizer, é para entrar aqui e fazer o serviço. Se precisar de um descontinho, me procura. Eu procuro o gerente de serviço. Nós vamos ter prazer em atender você. Vem para cá. Vocês não vão se arrepender. Me ajuda, eu preciso vender 100 automóveis nesta semana, pessoal. Me ajuda. Pode fazer um negócio? Você vai tomar um susto. A hora que você vê o terremoto que vai estar aqui essa hora. Ah, é? Tá bom? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Anota o endereço. Traga seu carro e sai de Chevrolet zero quilômetro. O endereço da Regino. Avenida Eliseu de Almeida 405, Butantan. Telefone 3721000. Venha buscar seu Chevrolet. O endereço da Regino. A